Ok, Albeniz, estamos de volta, aqui é a primeira hora, justamente a gente está aqui ao lado da Jaqueline Silva, que é coordenadora do setor de alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino de Santa Cruz, também ao lado da nutricionista, Alane Bezerra. Vamos falar sobre merenda escolar, famosa merenda, né? Como é que o município desenvolve a alimentação dos seus alunos da Rede Municipal de Ensino aqui de Santa Cruz. Vamos cumprimentar aqui a Alane Bezerra, né, Alane? Nesse período de pandemia, o cardápio da merenda escolar, da alimentação escolar dos alunos, teve que passar por adaptação nesse contexto de pandemia? Bom dia. Bom dia, João Fernandes, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz. Sim, João, nós tivemos sim que adaptar nosso cardápio, né? Primeiramente, como as escolas voltaram de forma presencial, mas de formato híbrido, né? Então, houve sim essa modificação para que todas as crianças pudessem consumir, né? De forma igualitária, né? Toda a alimentação que é oferecida nas escolas. E também pelo fato de nós seguirmos, né? As orientações do Programa Nacional da Alimentação Escolar, que é o PNAE, né? Então, a gente segue todas as orientações, nosso trabalho é desenvolvido baseado em todas as orientações seguidas pelo programa. E aí, o programa, ele propôs algumas alterações, né? Diante dessa pandemia. E aí, alguma das algumas alterações foi a questão da alimentação, a gente inserir mesmo a alimentação saudável, né? Nas escolas. E aí, estimular essas crianças, né? A esse consumo. Então, para a elaboração do nosso cardápio, a gente segue uma planilha, né? De orientação do PNAE, que tem alguns alimentos que são restritos, alimentos que são permitidos, alimentos que são, que a gente não pode oferecer de forma alguma ou de forma moderada. E aí, com essas orientações, a gente elabora o cardápio, né? Para ser oferecido nas escolas. E pelo fato de ser o formato híbrido, onde as crianças, uma semana vão segunda e quarta, né? Uma turma e na outra terça e quinta. E na sexta-feira, o rodízio. Para que elas consumam todas a mesma coisa, né? Então, a gente também fez essa modificação. Que antes, cada dia era uma preparação, né? Hoje, a cada dois dias é a mesma preparação. Para que a criança que vai na turma da segunda-feira, consuma aquele tipo de alimento. E a criança que vai na terça também, o mesmo alimento. Certo. Alana, além dessa adaptação do cardápio, né? Da rede escolar, os profissionais que lidam diariamente, né? No manuseio, tiveram alguma capacitação, né? Alguma preparação de boas práticas dos alimentos nessas cozinhas, né? Da rede municipal de ensino das escolas? Sim, João. Nós, já é um trabalho que é feito, né? Anualmente. Todo ano, nós reunimos essas profissionais, paralelo à semana pedagógica, né? Então, nós reunimos elas para fazer essa capacitação de boas práticas, né? E, então, nesse ano, né? Com essa pandemia, principalmente, né? A necessidade era maior. Então, nós fizemos sim, no início do ano, né? Para a retomada das aulas. Nós fizemos um momento com elas, né? De a capacitação de boas práticas voltada para o contexto, né? Do Covid-19. Então, fizemos instrumentos para anexar nas cozinhas, né? Para usar aqueles alimentos ao chegar na escola e aí para, possivelmente, entrar, né? Adentrar na escola e ser armazenado no estoque. Então, elas receberam orientações, né? Da engenharia pessoal, a engenharia do ambiente. E, para isso, nós convidamos, né? Uma profissional, né? Da FACISA, para que ela pudesse nos ajudar nesse momento. Sempre nesses momentos, a gente tem o apoio da FACISA, né? Enquanto estudantes ou professores. Porém, devido à pandemia, né? Devido a todas as aulas terem sido todas remotas, Então, a gente não tinha presença, né? Desses profissionais aqui. Mas aí, tivemos o convite de uma profissional e foi uma capacitação bem proveitosa. Alane, em relação ao que é oferecido e o perfil desses alunos. Faixa etária, né? A mesma merenda é oferecida para todos os alunos ou ela é classificada por faixa etária? Sim, João. Ela é classificada por faixa etária, né? Nós temos a categoria de... O cardápio para pré-escolar, creche pré-escolar, para o ensino fundamental, EJA, né? E para a zona rural, que é o formato é multissereado, né? Então, também são... É uma outra categoria. Então, nós fazemos cardápio, sim, diferenciado, né? Devido às necessidades, né? De cada faixa etária dessa. Então, e pelo fato de, por exemplo, na creche, o modo de preparo é diferente, né? Por serem crianças menores. Então, a gente costuma colocar carne ou frango mais desfiado, ou em pequenos pedaços. E aí, modifica, sim, também o modo de preparo. Muito bem, gente. A gente quer agradecer. Daqui a pouquinho, Alane volta aqui para as suas considerações finais. Vamos falar com o Jaqueline, que é a coordenadora aqui do setor. Jaqueline, como é que é feito, então? Quais os horários, né? Como é que é o acompanhamento do setor junto às escolas? Muito bom dia. Eu queria que você trouxesse essas informações para a gente. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz. Então, hoje, atualmente, na Rede Municipal de Ensino, nós temos duas alimentações, né? Que as crianças fazem. Que uma é o de jejum, que ao chegar na escola eles se alimentam. Esse de jejum, ele é oferecido tanto manhã como tarde, né? Nos dois turnos. E eles recebem alimentação ao chegar na escola. E temos a merenda, né? Que a gente chama a merenda normal. Que é uma merenda mais reforçada. Com alimentação própria no turno matutino, como se fosse um almoço. E no turno vespertino, como se fosse um jantar. Que é servido no turno matutino às 9h15. E no turno vespertino às 15h. Certo. Agora, uma outra dúvida é quanto... Se foi identificada alguma situação em que o aluno tem a restrição alimentar. Por exemplo, é muito comum a lactose, né? De repente, algum aluno ou alguns alunos não podem consumir esse tipo de alimento. E aí, o que é feito? É identificada essa dificuldade, esse problema? E aí, é feito um cardápio especial para esses alunos? Sim, João. A partir do momento em que nós identificamos, né? Os gestores nos trazem essa problemática das patologias. E nós identificamos esse aluno com hipertensão, diabetes, intolerância à lactose. Então, sensivelmente, a Secretaria de Educação tem se mostrado sensível a essas patologias. E nós fazemos... A Alane prepara o cardápio. E nós justificamos através de um laudo da criança. E fazemos a compra de alimentos específicos. Muito bem. Nós queremos aqui agradecer a vocês pelas informações importantes aqui. acerca de como é feito esse trabalho importantíssimo, né? Mas me diga uma coisa. Tem ainda o macarrão com sardinha? Tem que ter, João. Que eu adorava, né? Tem que ter. É como a gente falou, né? A questão do cardápio, ele é bem variado, né? Mensalmente, a gente tenta variar e procurar as preparações que eles mais gostam, né? Então, o macarrão com sardinha é uma delas. Eu lembro que você falou aqui agora há pouco que alguns alimentos têm restrição, né? O que não pode ter na alimentação do aluno, de um aluno da rede municipal de ensino? Não pode ter alimentos processados, alimentos industrializados, né? Então, a gente não utiliza. A gente procura utilizar alimentos mais naturais possíveis, né? A gente comenta muito a questão da agricultura familiar, então, o consumo da fruta para o suco, o consumo da fruta in natura mesmo. Então, esses alimentos industrializados, né? E embutidos, a gente não utiliza na merenda. Ok, Alana, muito obrigado. Mais alguma informação que você queira acrescentar, considere interessante para o nosso ouvinte? Fique à vontade. Não, o que eu tenho a acrescentar, João, é só que a gente, enquanto setor, agradecer esse momento, né? Essa oportunidade de a gente estar mostrando o nosso trabalho. Agradecer à prefeitura, né? Municipal de Santa Cruz, no gestor, o prefeito e a secretária, né? Sueli Bulhões, por nos proporcionar a abertura de trabalhar de forma correta e sempre proporcionando algo para a gente melhorar, né? Todas as nossas demandas, e a gente é solicitada, né? Pelo, como eu falei, as orientações de programas, a gente repassa para a secretária e ela, consequentemente, repassa para o prefeito. E, assim, todas as nossas demandas são atendidas, né? Inclusive, para chegar ao aluno, né? Que realmente recebemos muito, diante de visitas, recebemos muito o carinho das crianças, por estar gostando das preparações, da merenda que está sendo oferecida, né? A questão do desjejum, né? Que é de grande importância, tanto no valor nutricional, né? Como na questão social, devido à fome, né? Que está com essa pandemia cada vez maior. Então, assim, foi um grande avanço para o município, né? Esse desjejum, ele é uma contrapartida do município, né? É uma coisa, é um trabalho realmente do município, pois o recurso que vem, né? Da merenda, ele é destimado. O valor é tão pouco, né? Que é só para oferecer uma merenda. Mas, assim, né? Tanto a secretária como o prefeito se sensibilizou, né? Com essa situação que realmente nós estamos passando. E está agora, nesse momento, oferecendo, né? Esse desjejum para as crianças. Como a gente nem falou, mas o desjejum, ele é oferecido apenas para as creches, né? A creche e as escolas da zona rural, por serem multissereadas. Mas aí, esse ano, né? Devido a toda essa situação, está sendo oferecido para as escolas de ensino fundamental também. E aí, nós só temos a agradecer, né? Ficamos muito felizes com essa situação agora, né? De oferecer a todos. E é isso. Muito bem. Muito obrigado aqui a nutricionista do setor de alimentação escolar. A Alana Bezerra, que também trouxe essas informações para a gente. Jaqueline, muito obrigado. Alguma outra informação? Não, João. Só agradecer realmente que é bom ser mostrado o trabalho da Secretaria de Educação e do setor de alimentação escolar, para que os pais, eles possam conhecer o trabalho que é feito, né? Por nós aqui na Secretaria. E, como a Alana também disse, gostaria de ressaltar o apoio. Do prefeito Ivanildinho e da secretária Suela, enquanto o setor de alimentação escolar. Muito bem. Mais uma vez que agradecemos. E é isso, né? Um setor importante, realmente, que tem se dedicado a levar uma alimentação de qualidade, rica em nutrientes, né? E que possa fazer a diferença aí na vida educacional e social das nossas crianças aqui da Rede Municipal de Ensino. Com o apoio técnico aqui de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora. E com você, Albeniz Reni. E com você, Alibeniz Reni. Obrigado.